Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho aqui manifestar felicidade em nome de todos os produtores rurais do Brasil e, em especial, aos produtores do meu estado do Acre, aos pecuaristas, aos agricultores, aos extrativistas. Comemoro aqui a aprovação do projeto de lei nessa casa, presidente Crisóstomo, no projeto de lei 3.715, barra 2019, que aumenta a segurança no campo, que amplia a posse de arma do proprietário rural para todo o limite de sua propriedade, da sua chácara, da sua colônia, do seu seringal, da sua fazenda. Foram 320 votos favoráveis a esse anseio do produtor rural. Esse projeto é uma vitória, pois auxilia no combate à criminalidade nas áreas rurais. Aqui nessa casa, nós parlamentares fizemos justiça ao permitir aos produtores que mantenham arma de fogo em suas residências ou domicílio, definindo que residência ou domicílio consiste em toda extensão da área do seu imóvel. Posso aqui afirmar sem medo que isso é uma vitória para os produtores rurais do Brasil e também, principalmente, falo aqui pelo meu estado do Acre. A verdade é que muitas áreas rurais, principalmente do meu estado, o policiamento é pequeno ou praticamente inexistente. A distância dos centros urbanos é enorme e o homem do campo se torna uma presa fácil dos marginais. No meu estado, muitos produtores são vítimas da bandidagem. Muitos são mortos por falta de uma arma para se defender, para defender a sua família. Esse projeto de lei garante o direito que o produtor rural possa andar armado em toda extensão da sua propriedade, podendo se defender contra invasores, contra invasões e contra o roubo e a violência. Essa vitória só foi possível pela União da Frente Parlamentar da Agricultura e da Frente Parlamentar de Segurança Pública, é claro que com o apoio de todos os parlamentares que também comungam desse mesmo pensamento. E a matéria agora, senhor presidente, frota, será submetida à análise presidencial e tenho certeza que o nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem feito uma ótima administração frente à presidência da República, colocando o nosso Brasil no eixo juntamente com seus ministros, sancionará essa matéria na íntegra, devolvendo a segurança aos nossos produtores rurais. É somente isso, senhor presidente. Eu quero agradecer e pedir que o meu pronunciamento seja veiculado na voz do Brasil e também nos meios de comunicação dessa casa. Será atendido, deputado. é absolutamente isso. Éλ Izdeca. É. É assimilante.